Jorginho, mais do que meu irmão, o melhor amigo. Como o irmão imediatamente mais novo, acho que fui eu quem começou a chamá-lo de Toti. Ele nem sempre foi um anjo, mas sempre se dava bem e saía das encrencas a tempo. Uma vez ele me vendeu um grilo mágico, um ser encantado, poderoso, que ele capturou no quintal. Coisa que logo perdeu a graça. A magia não estava no grilo. Ele sempre foi um modelo pra mim. Texto de Jornier Costa Pereira para seu irmão, Jorginho Calheira.